Olá, estamos com você mais um dia, mais um momento com a Palavra de Deus Uma oportunidade de nós estarmos sendo alimentados, fortalecidos, mais libertos e curados pelo poder da Palavra de Deus Este é o programa Abrindo a Bíblia E hoje nós vamos abrir a Palavra de Deus em vários capítulos, vários versículos que vão falar para nós como é que nós podemos vencer o sofrimento Como é que nós podemos triunfar, passar por ele, mas também não deixar ele nos consumir É um assunto que já tratamos aqui várias vezes, mas o Espírito Santo me leva de novo a tratar, falar com você Como é que você pode suportar, como é que você pode, no meio da luta que você está passando, continuar de pé Continuar crendo, continuar louvando, continuar com esperança no teu coração Nós vamos tomar como base hoje um versículo muito profundo e forte, que está em Romanos 8, 28 Eu gostaria que no próximo bloco você me acompanhasse, nós vamos falar um pouco sobre essa passagem tão tremenda Inserida nesse contexto de como você e eu podemos estar firmes em meio ao vendaval Amém? Eu aguardo você, tá bom? Fica aí com a gente Esse programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas Uma igreja atuante, forte, abençoadora E aí na tua tela você vai ver o site, contato, tudo que você poderá obter informações E aonde você poderá conhecer melhor através desse site que está aí na tua tela A Faculdade Boas Novas é um braço da Igreja Evangélica Assembleia de Deus E ela é uma escola de nível superior, uma faculdade de excelência E aí na tua tela também você verá todo o contato sobre a FBN e também a IEBN Que é o Instituto de Educação Boas Novas, que também faz parte da IEADAM Uma escola de excelência E claro, este programa também é um oferecimento daqueles que semeiam E você semeia, e você abençoa, e você ora, e você contribui Um semeador de excelência Então hoje você está nos ajudando, você está conosco Levando a palavra de Deus E você não tem dimensão Dos lugares aonde a Boas Novas entra Nós não entendemos às vezes Ela vai para hospitais, ela entra em casas, lares Em cadeias penitenciárias, delegacias Estabelecimentos comerciais, em todos os lugares Aonde tem ali o alcance Ela vem, e ela vem com palavras, com vida Com palavras de Deus Ela é o canal de Jesus Então hoje eu quero desafiar você a estar conosco Não somente como um telespectador Mas também como um semeador deste projeto de Deus Aí na tua tela você vai ver uma conta Que você pode abençoar Você pode participar conosco Sendo um contribuinte Sendo um semeador do reino Amém? E você vai ver agora também um número Um número de contato Para você ligar para nós Nós vamos orar com você Orar juntos Aqui a gente não gosta de orar a cada um não Aqui é todo mundo Eu e você Todos nós Vamos levantar um clamor Pela tua causa Mas você tem que ligar Tá bom? E aí alguém com muito amor Carinho Vai lhe atender Um atendente Que está aqui porque ama a Deus E vai então pegar o teu pedido Trará aqui para o estúdio E juntos nós vamos levantar um clamor Pela tua vida Amém? Vamos hoje então falar sobre Como nós podemos suportar o sofrimento É muito relevante Muito forte E com certeza você vai se identificar com este tema Nós vamos agora para um breve intervalo Não saia daí Porque daqui a pouco mais eu volto com você Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Eu quero mais, mais paz de Deus 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 Eu quero mais, mais paz de Deus